Cultura é desenvolvimento humano, do ponto de vista da identidade cultural. Cultura é desenvolvimento social, do ponto de vista da inclusão social. Cultura é também desenvolvimento econômico. Belo Horizonte está vivendo uma espécie de renascimento cultural graças à criação de vários museus que estão se instalando em onde ficavam as secretarias estaduais do governo de Minas. A grande primeira ousadia desse projeto está lá atrás, quando o governo optou por reconhecer a sua limitação e buscar nas parcerias com a iniciativa privada os instrumentos necessários para a gente colocar de pé esse modelo. Do Ayke Batista, a Semig, Fiat, Vale ao Banco do Brasil estão patrocinando a transformação desses palacetes do final do século XIX em museus interativos. Por meio hoje do Circuito Cultural Praça da Liberdade já percebemos um movimento de entidades privadas no entorno que já se preocupam em criar novos empreendimentos sejam na própria área cultural ou até serviços mesmo como cafés, restaurantes, tudo proveniente do estímulo que o Circuito Cultural implanta ali. Minas Gerais tem talvez o grande centro de arte contemporânea do mundo ao ar livre, que se chama Inhotim para quem não conhece, é uma propriedade gigantesca de 2 milhões de metros quadrados cheia de obras de arte contemporânea de grandes instalações e que já atrai 200 mil turistas por ano a Brumadinho, a cidade que abriga Inhotim. Inhotim ajudou os mineiros e eu acho que o Brasil a entender a economia criativa como um modelo vivo e concreto de transformação. Podemos começar dizendo a própria transformação de Brumadinho. Inhotim levou para lá hotéis, bares. Metro Quadrado e Brumadinho já aumentou 300% em 5 anos desde que Inhotim foi aberta a visitação. Você imagina que tem aí uma rede econômica que é muito fomentada por meio da cultura. A partir do sucesso de Inhotim é tentar replicar em Belo Horizonte com museus que sejam mais interativos e que condensem talvez a falta de acervo com uma linguagem mais jovem e mais moderna.